Bom dia, o ministro do Tribunal de Contas da União pediu para o governo explicação sobre por que o preço da Covaxin, a vacina indiana, subiu de 10 dólares para 15. Bom, aí tem duas questões, né? A vacina não foi comprada, não tem negócio fechado. Eu até acho estranho que o TCU está perguntando. Vocês estão ainda negociando? Não fixou preço ainda? Primeiro lugar. Segundo lugar, aquela narrativa que dizia que aumentou mil por cento o preço, quer dizer que de 10 dólares para 15 é mil por cento, ou não sabem fazer regrinha de três, que dá 50% de aumento. Aumento de 5 em 10 é 50%. É uma narrativa que vai para o lixo, né? Deve ter saído do lixo. Agora tem outra narrativa que o Supremo botou no lixo. Supremo, por maioria, aprovou o relatório do relator Marco Aurélio, com votos de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Lewandowski, Nunes, Marques, quem mais votou? Enfim, a maioria do Supremo votou. Joga no arquivo, joga no lixo essa denúncia dos cheques de Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro. Em outros tempos, nos tempos lá do gabinete do deputado. A narrativa dá a notícia e omite pedaços, né? Isso é que é vergonhoso. Diz assim, cheque de 72 mil para Michele Bolsonaro. Peraí. Foram muitos cheques durante muitos pagamentos. Durante cinco anos, durante cinco anos, deu um total de 72 mil. Ou seja, dá 1.200 por ano. 1.200 certinho, por mês, aliás. 1.200 por mês. É Fabrício Queiroz pagando contas em nome da Michele, que era lá chefe de gabinete, trabalhava no gabinete do deputado. Antes de casarem até. Mandaram para o arquivo, ora, chega de narrativa. Agora, como essas narrativas vão para o lixo, aí inventam outras. Agora, apareceu um áudio de rachadinha no gabinete do deputado de 1991 em diante. Mas o áudio é do deputado? Não. O áudio é da ex-cunhada dele. Opa! E aí, agora tem o senador, Alessandro Vieira, que é do Cidadania, que é o nome do Partido Comunista Brasileiro, que mudou de nome. Está pedindo, protocolando CPI sobre essa rachadinha. Claro que o senador leu a Constituição, ele jurou cumprir a Constituição, só que nós lemos também, lá está escrito, que o presidente da República não pode responder por nada que seja anterior ao seu mandato. Seria crime, mas isso aí é denúncia de ex-cunhada. Tem um áudio. Como assim? Ela pegou e gravou. Então, essas coisas a gente tem que se prevenir, para as pessoas não pensarem que a gente não tem cérebro e acredita em tudo. Há uma lista agora feita pela Bloomberg de 53 países sobre grau de volta à normalidade depois da pandemia. Primeiro lugar, os Estados Unidos. Depois vem Nova Zelândia, que são duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Depois vem a Suíça, pequenininho, Israel, pequenininho. A França, que tem a fama da liberdade, liberte, egalite e fraternite. E a Espanha, que teve grandes problemas e abriu, com todos os problemas que teve, e a Austrália. Mas, em último lugar, mais fechado no caos, pobre Argentina. A gente vai acabar chorando pela Argentina, porque o governo argentino está acabando com a agricultura, acabando com a pecuária, acabando com a indústria, acabando com o comércio, acabando com o serviço, acabando com o emprego. E não sabe o que fazer e não resolve o problema da pandemia. Já aqui, o governo anunciou, tem mais três meses de auxílio emergencial, agora vai até outubro, começou em abril do ano passado, para garantir um reforço para quem precisa. Vai dar nove bilhões a mais na economia por mês. atendendo aí famílias, a maior parte de R$ 250,00, sozinho R$ 150,00, e a cabeça de família, mulher, R$ 375,00. E com isso a economia anda, com o otimismo de quem emprega, de quem investe, de quem abre negócio, de quem trabalha, de quem planta, de quem produz. De Brasília, Alexandre Garcia.